Por causa da depressão, a Sara se automutilava na adolescência. Eu sofria muito dentro do colégio porque eu tentava de alguma forma ser aceita pelas pessoas, sabe? Então assim, eu fazia todo mundo rir, mas eu de verdade não era feliz. Era um vazio inexplicável, sabe? Então pra eu tentar aliviar, eu descobri a automutilação. Com o problema já superado, ela agora tenta ajudar outros jovens a sair da depressão. Sara faz parte do grupo de voluntários do Projeto Help, da Igreja Universal, que ajuda quem mais precisa a entender que há uma saída para os problemas e para a depressão. Neste domingo, centenas de pessoas se reuniram no Parque Vaca Brava para levar mensagens motivacionais para quem não encontra mais forças para continuar. Principalmente nessa pandemia, muitos estão sofrendo com pensamentos negativos, sendo bombardeados com pensamentos negativos, crises de ansiedade. Então uma palavra de superação, de motivação, pode ajudar essa pessoa a sair dessas crises, sair, tirar esses pensamentos de suicídio e ter sim motivos para viver. Larissa é coordenadora do Projeto Help em Goiás. Ela conta que também se sentiu rejeitada, mas encontrou ajuda para sair do fundo do poço com o grupo. O Projeto Help me ajudou quando eu estava ali no escuro, e ela foi a luz, o fim do túnel ali, ela foi a minha luz. Foi minha outra direção, que eu não enxergava. Então aí foi quando eu entendi que eu tinha um valor dentro de mim, que eu tinha que me valorizar também para não poder superar tudo aquilo. O projeto que foi criado em 2017 já ajudou mais de 3 mil jovens em todo o Brasil, através de campanhas, ações de conscientização e aconselhamento. A Vitória é uma das jovens alcançadas pelo projeto, e agora se tornou voluntária. Está vendo essas cartinhas aí? Elas foram espalhadas pelo Parque Vaca Brava. Essas cartas que a gente espalha, seja em parque, seja na ponte, é justamente para uma pessoa que não conhece o projeto e vê aquela mensagem como motivo para ela superar, vencer um problema que ela está passando, ou vencer um pensamento negativo que passa ali na cabeça dela, porque a gente passa por isso. E através dessas mensagens que eles encontram nessas cartas, eles têm essa oportunidade de encontrar um motivo para recomeçar, um motivo para superar. Oferecer amparo e apoio psicológico pode salvar vidas. O grupo encerrou as atividades com apresentações musicais e dança, para despertar a fé e a alegria de quem passava pelo local. Para o fim de semana já está tudo preparado, vem meu amigo ficar de misturar, vai ficar em casa e você pode acreditar, é só colar com a gente e você vai arrebentar.